Vou aproveitar o vídeo anterior e mostrar esse coelho quando ele fica adulto. Então, esse lindão aqui, gente, é um pet. Ele tá com seis meses. Então, ele não fica tão desajeitado, porque acaba que o proporcional chega. O corpinho engorda, as orelhas são mais compridas, aquele roxinho fino cria um pouquinho de gordura. E ele fica bonitão, assim, proporcional. Aquela coelhinha show vai ficar igual essa aqui. Ó, as orelhinhas, fica grossa. O roxinho ainda tá bem gordinho. Vou mostrar perto dele pra vocês verem. E fica um toquinho de marragé, que eu falo. Apesar que essa aqui é uma feminha, ela tá grávida. Então, ela tá gordinha. E, geralmente, o animal que vai pra casa de vocês, eles ficam mais esbeltos, eu costumo dizer, né? Porque vocês têm mais tempo de soltar, têm mais espaço. Numa criação, a gente solta menos. As gaiolas são de um metro, de oitenta centímetros. Eles não têm tanto espaço pra correr. Ó, a diferença de um show, a orelha, pra um pet. Então, mostrei em filhote e agora em adulto. Pra quando alguém perguntar por que fica tão caro, tá aí a diferença. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um coelho lindo. A gente vem trabalhando já há tanto tempo, escolhendo cores bonitas. Escolhendo os melhores coelhos, né? Os que vão ficar menores. Que a gente consegue ver aí um padrãozinho melhor quando esse coelho já tá... Ele nasce, que dá a diferença dos irmãos. E fica aí mais um videozinho pra vocês. Tchau, 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 tchau.